E a Ferroviária volta a campo nessa quarta-feira diante da equipe do Juventus. Alô, torcedor! Agora faltam três jogos para o acesso. É no último domingo, o empate na Rua Javari diante da equipe do Juventus da Moca. Traz a decisão para a Fonte Luminosa e contamos com o apoio do torcedor. A partida do jogo da ida, o empate por um a um. E agora, quem vencer garante vaga às semifinais. Por isso, precisamos do seu apoio, torcedor. Vista a sua camisa, traga a família e venha empurrar a locomotiva Grenada nesse duelo de quarta-feira. É decisão do Paulistão da Sera 2. Ferroviária e Juventus, com transmissão da equipe líder dos campeões da bola. A partida das 18 horas e 20 minutos, ao vivo da Fonte Luminosa, com a maior audiência do rádio esportivo do interior e a equipe líder dos campeões da bola. Os campeões da bola.